Oi, minha filha, meus lindos! Tudo bem, meus amores? Espero que sim! Iniciar mais vídeo aqui no canal, gente! Bom, pessoal, eu tô aqui fazendo o nosso almoço, correndo! Porque daqui a pouco o Lucas já tá aqui pra almoçar, e aí já tem o que fazer aqui no nosso almoço, né, gente? Gente, agora já são umas onze e pouca, eles chegam aqui mais ou menos meio-dia pra almoçar. Ela voltou aqui já refogando o arroz, fazer aí uma abobinha pra botear, um feijãozinho também aqui. Tem feijão pronto, é só refogar. E iniciar mais um vlog aqui pra vocês, gente. Gente, o Joãozinho já foi pra escola, a Aninha tá aqui, a Maria também tá ali na sala. Gente, a Aninha tá dando febre, né, como vocês viram. Aí hoje eu resolvi dar mais uma observadinha nela. Se ela não melhorar hoje, eu vou levar ela de novo no médico, porque aí já tem três dias que ela tá dando febre. Porque ela começou domingo, hoje é quarta, então vai ter três dias. Mas hoje parece que ela amanheceu melhor, sabe? Ontem ela teve febre e hoje eu acho que ela amanheceu melhorzinha. Mas enfim, né, gente. Gente, hoje teve, foi tipo assim, ó, uma chuva tão forte que teve de madrugada, mas tão forte que vocês nem imaginam tanto que foi, a chuva foi forte. Mas enfim, gente, tô aqui fazendo o seu almoço e vou mostrar pra vocês um pouquinho também. Vou tirar a abóbora cabotear, ó. Já refoguei, agora tá aqui cozinhando. Tem uma pimentinha aqui, gente. Tá no capricho. Aqui, gente, eu fiz um estrogonofe ontem de frango. Aí eu vou esquentar depois. Tem o arroz e aqui tem o feijão. Esse feijão aqui, eu fiz linguiça e pele de porco também. Com resminho, na verdade, né? Feijãozinho bem temperadinho. Agora, só esperar ferver. Então, enquanto o almoço fica, tá ali cozinhando, eu dou uma ajeitada aqui nessa mesa. Tem vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aí, gente, eu terminei aqui de lavar a louça, limpei o fogão também, ó, limpei a mesa, né, princesa? Dá oi? O que que foi? Tá doendo a garganta? Maria! Fala oi, pessoal. Dá oi. Quer papar, mãe? Quer papar, mãe? Não, hoje tem comida não. Acabou. Ó, a garanela. Ó, eu tô brava, Aliette. Você quer papar? Quer papar. Ó, gente, a Aliette tá aqui hoje também. Oi, gente. E? Oi, gente. E você, Aninha? Quer papar? Ó, gente. Maria tá papando. Oi, gente. Opa! Que princesas que eu tenho. Até que as luzes parecem. Diferença é só o cabelinho. É. Você acredita? As palhas demais. Muito. Calma. Na idade da Maria, ela era mais brava, né, Aninha? É, mamãe. Ó, papia. Olha. Não, papa? Olha a pia. A pia? Flor? Oi. Ah. Tá gostoso, Maria? Cadê o papai? Ela falou folhinha. É mesmo, folhinha. É isso aí, Aninha. Ó, gente. Então, tá bonito esse almoço, ó. Não, papo seu, Maria. Maria Alice Silva Ribeiro. Esse é da Nana. Quem chegou? Cocô. Não, fogô. Papo. Quem? Pera aí, que eu boto louco. É isso, eu boto louco. É o papai. Maria, você vai entrar lá, hein, meu Deus. Pera aí. Quem chegou? 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 Dá um abraço, papai. Corre. Dá um abraço, papai. Vai com a mamãe. Vem com a mamãezinha, vem. Ela sabe que o pai já vai trabalhar, gente. Fica aí com a mamãe brincando. Vem com a mamãe. Vamos brincar, vamos? Ai, meu Deus. Você quer brincar com o papai? Quero. Então senta ali, vamos pegar minha botina. Dá um beijinho. Te amo, tá? Vai cair, vai cair. Onde o papai vai? Onde que ela vai? Pra trabalhar. Parar? Vou trabalhar. Agora mesmo eu volto, tá? Nossa, que escuro. Olha, Maria. Pode ser? Ontem eu terminei de lavar a sopinha do Pedro. Ó, tá tudo ali. E olha, a gente tá aqui passando a sopinha, gente. Tá um cheiro tão gostoso. Ai, eu tô mais rica disso. Isso eu posso. Você acabou de lavar as RN, né, Sari? É, RN, no caso. Ontem eu terminei de lavar as RN, gente. Pelo menos essas RNs tem que estar limpinha, né? Se o Pedro decidir vir... É, já tem roupinha. Já tem roupinha limpinha pra ele. Passadinha. Ó, gente. Olha o tamanhozico disso aqui. Não, gente, olha isso aqui. Se eu aguento. Um trenzinho desse. E tá esfriando. Com vontade de morder. Tá esfriando, né, Sari? Tá. Mas você vai usar roupa bastante de fio, né? Vai. Tá chegando frio. Uma engajinha. Eu não tô achando, gente, passar esse pezinho aqui. Pézinho no titinho. Vai tão gostoso. Ó, gente, passar roupa de adulto eu defesso. Mas roupa de criança é tão gostoso, hein, não é? Não. Eu amo passar roupinha. Ai, que delícia. Tão de roupinha, gente. Aí aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. A gavetinha dele já tá vazia, ó. Acho que a única coisa que ficou faltando pra lavar foi essa mantinha aqui. Eu fiquei com medo de colocar ela na máquina e manchar, sabe? Porque ela tem essa parte azul escura e branco, né? E se misturar as cores, acho que mancha. Mas a outra mantinha não sai o tinta, não, sabe? Mas mesmo assim, eu fiquei com medo. Agora, depois eu vou lavar essas pez, ó. Aqui tem pez, ó. Tá vendo? Aí, mas essas aqui tá tudo sem lavar. Né, Maria? Né, Maria? Eliette. Eliette. E você, mamãe? O que foi? Ah, você quer o quê? Leite. Ah, você quer leite? Mas você acabou de almoçar? Não. Quer leite. Quer leite? Ei, Maria. Quer leite? Quer leite mesmo? Sério? Fome? Tá com fome, Maria? Leite. Quer leite? Quer leite? Leite. Leite. Eu vou dar uma organizada aqui. Para o quartinho que visita. E também. Vou dar uma varredinha aqui. Leite tá por conta lá de dar uma passada naquele... Naquelas roupinhas do Pedro. E aí eu vou dar uma organizada aqui na casa, sabe? A cozinha eu já terminei. Agora eu vou dar uma organizada aqui na sala. Vou dar uma bagunça. Vou dar um monte de brinquedo ali. E é isso. Ó. Oitão de baguncinha que tem aqui. Essas aqui são coisas de caderninha. Estão muito estranhos misturados aqui. Esse aqui é cadernizão. Oitão de baguncinha que tem aqui. Oitão de baguncinha. Tchau. Pessoal, já organizei aqui a sala, ó. Aquilo ali eu vou pra lá no quartinho das crianças e aqui já coloquei o tapete e essa mesinha aqui no meio. E coloquei, gente, esse forro aqui nesse sofá porque a Maria tá numa fase de sujar bastante o sofá, fazer muita bagunça esse sofá. Aí eu resolvi colocar assim porque aí fica mais fácil de manter limpo, né? Olha a minha mãe. Maravilha, que isso? Eita, aqui também já organizei, ó. Aqui é onde o irmão Walter dorme, né? O irmão Walter, gente, é o pedreiro. Ele tá dormindo todos os dias aqui com nós. Mas aí demais é do Wilker, mas ele sai, vai pra obra. E aí fica esse... Ele tá dormindo aqui nessa cama. Aí ali eu vou também colocar uns produtos de cabelo que ontem eu lavei o cabelo e não coloquei em um lugar. Eu só guardei aqui, ó, as minhas coisas. Eu pus aqui dentro, ó, os produtos. Mas eu já vou voltar pra lá. Que eles ficam, ó, lá. Pessoal, ó, terminei. A Maria tá assistindo desenho. Aí eu já ajeitei tudo pra cá também. Ó, gente. E agora a Leti acabou de passar a sopinha do Pedro e a gente vou já guardar as que for de mala maternidade. Já dentro do saquinho. Ó, a mala tá aqui. E aí a gente já aguarda, deixa tudo já ajeitadinho. Se ele vir, é só pegar a mala. Só pegar a mala. Ai, ai. Agora é a hora de lembrar, né? Já tá pegado essa roupinha aqui. A gente vai pensar a doença com... Deixa eu te ajudar mais. Nossa, não era assim, não. É, essa aí tinha, mas eu acho que não era... É, aquela... Bonitinha. Achei. Essa de baixo. Já posso com essa daqui, ó. Que aí essa golozinha vai ficar cobrindo, sabe? A calça. Aham. Aí a calça. Qual que eu tinha pegado? Acho que foi essa aqui. E uma blusinha de manga curta. Não, acho que não foi isso aqui não. Acho que foi uma branca. Agora não vou lembrar não, direito. Olha, essa aqui é de manga curta. Essas duas? Essas duas? Essas duas aqui. Ixi, não vou lembrar mais nunca. Ah, mas pode ser qualquer um também. Olha, tem certeza que é do que? Isso é de boneca. Olha isso, gente. Ai, quem tá me fazendo? Aqui. Sapo, puro, puro. A base é na minha origem. Canto o sapo, canto naia. É porque tem frio. Apenha o sapo. Pé extra preto. A base é no rendimento, aia. Para o casamento. A base é no rendimento, aia. A base é no rendimento, aia. Gente, olha que bonitinho. Tem os nomezinhos da troca, ó. Aí a gente já pôs a primeira troquinha. E aí eu vou colocar assim, ó. Nome do bebê. Pedro. Miguel. Nome da mamãe. Será que era? Acho que era o nome do bebê e o nome da mamãe. Mas tudo bem. Escreve aqui. Aí a gente coloca a primeira troca. Aí é isso ou isso? Esse aqui. Olha, gente, que coisa fofa. Aí, ó. Aqui ficou a primeira troca. A trocaquinha dele. Aí aqui eu coloquei as duas mantinhas da saída maternidade e a outra. E aqui ficou a toalhinha de banho. E aqui é o nome de saída maternidade. Assim fica mais fácil de mim beber. Ah, gente. Aí aqui embaixo a gente colocou duas fraldinhas. Em cada troca a gente colocou duas fraldinhas. Pra ficar mais fácil também. Esse nós temos que colocar por cima, né? Ah. Deixar por último. Deixa eu pôr aqui dentro da minha. Porque aí, o de baixo vai ser as outras trocas extras, né? Aham. Aí agora eu vou separar mais duas troquinhas de roupa. Que vão ser essa aqui. Olha, gente, esse look, tá? Gente, esse look. Vocês não têm noção. Olha que coisa fofa. É o macacãozinho de ursinho. Que é bem quentinho, se tiver muito frio. Olha só as nuvens. E a meinha. E a toquinha. E a coisa fofa. Ai, que gracinha. Olha o tamanho do pé. E aí eu vou colocar isso aqui como uma troquinha também, né? Se tiver bastante frio. Aí o mais lente, manguinha comprida, calcinha. E o de manga curta. Porque aí, se tiver frio, se tiver calor, dá pra dar um jeito em tudo aí. Agora, assim, fica bem completinho. Menos o lookzinho. Ai, meu Deus do céu. Eu não quero coisa mais fofa, não vai? Fica até sonhando, meu Deus. Pessoal, ó. Ficou pronta a nossa mala. Nem acredito que eu tô falando isso. Agora, gente, se vir, a mala já tá pronta. É só pegar a mala do Pedro e partiu. Maternidade. Partiu. Agora vai arrumar a outra. Colocar algumas outras coisas na outra. Pra deixar já pronto. Eu acho que eu vou colocar o resto de fralda que sobrou. Tem bastante fralda. As coisas de higiene. Mas é isso. Bom, o Yuka já chegou. Aí, a Eliette já foi. E o Joãozinho já chegou da escola. E agora eu tô aqui arrumando a sopa das crianças. Que eu vou dar banheiros. Na minha e na Maria. Aqui tá a sopinha delas. Já separei aqui. E, ó. Aí, gente. A gente colocou assim. Por enquanto. Tá vendo, gente? Tem mais a malinha e tem mais o varal também. Depois a gente vai ajeitando tudo. Maria. Meu Deus. Gente, eu me dou conta dessa menina. Maria, o que que eu faço com você? É muita energia, né, Maria? Meu Deus. Você vai cair? Gente, vou mostrar pra vocês. Vamos mostrar seus irmãos? Vamos? Vamos. Então, eu vou lá nos irmãos. Vamos, irmão. Cuidar. Ô, o que que você tá pensando? Maria, senta. Desce bonitinho, senão você cai. Cadê o sapato? Meu Deus. Socorro. A Aninha e o João estão aqui brincando. E a Maria agora também, né? Coloquei. Eu coloquei esse tapete aqui pra eles, gente. Porque o chão tá muito gelado. E tá frio. E aí? Eu fiz aqui, mas eu não tô engançando aqui. Essa mãe, viu, mãe? Hoje o pessoal não te viu, Jancinho. Mamãe começou o vlog e depois foi pra escola. Oi, gente. Tudo bem? Por vocês. Não, vocês não me viam mais. Estou aqui. Filme forte. Filme forte. Não. Fico aqui em casa. Então. Ai, gente. E sexta-feira vocês vão me ver. O dia inteiro. É, mesmo. Marinha, assim não. Marinha. Ai, que gente. Tão aqui brincando agora. Gente, aqui é a minha fazenda. Que legal a sua fazenda. Fazenda o quê? Fazenda o quê? Fazenda o quê? Não, não. A sua é... E você, Marinha, tá brincando o quê? Fazenda o quê? Fazenda o pedreiro. Tá vendo, ela escutou tudo. Vai fazer papá? Vai fazer papá. Vocês receberam visitas aqui em casa. A Hadassah, a Ana e o Wilbur vai estar indo pra casa. Eles vão dormir aqui hoje. O Wilbur é meu cunhado. Ele é... E a esposa dele é a Ana, né? A Ana Vitória. A chamada Vitória. Mesmo nome da minha Aninha. E eles têm uma filhinha, a Hadassah, que é minha sobrinha. E aí, o Jason dorme aqui. Aí, eu já ajeitei a caminha ali pra eles também. Troquei lençol. E depois eu mostro pra vocês quando eles chegarem e tudo mais. E é isso. Bom dia, gente. Bom dia. E como que vocês estão? Gente, ontem a Ana mais o Wilbur chegou aqui em casa. E eu nem gravar pra vocês nada. A gente conversou tanto, mas tanto. E a gente foi fazer de outro. Também acabou que eu não mostrei nada pra vocês, né? Mas hoje eu vou gravar um pouquinho pra vocês aqui. E é isso. Bora lá acompanhar. Pessoal, olha aqui quem derrubou aqui com a gente. A Aninha e a Radassa e o Bimba. Né? O que que você tá lendo aí, Ana? Nada. Nada? Gente, a Radassinha... Ela gostou daqui. Gostou da... Isso que eu ia falar. Gostou da casa da tia. Porque agora já é 11 horas. E a dorminhoca tá ali, ó. Plena. Quer nem saber de acordar. Ela gostou. Do som do daquinha. O leite dela improvisado. Eu quero cair. Cair? Onde você vai cair, menina? Ah, você quer... Ah, quer ir. Ela tá jogando a camisa falando que cair. Você quer ir aqui? Mas ela tá... Ela tá me mendo, Maria. Como é que ela chama, sua priminha? Pedro. Pedro? Ah, agora acertou. Como é que ela chama? Tata. A Radassa? A Radassa não. A Radassa não? Não. Ela tá me mendo. Shhh. Ela tá dormindo. Ela tá me mendo. Não, mamãe. Não, mamãe. Deixa eu ver. Ah, esquece a história. A internet caiu ou a Maria desligou? Gente, a Maria desliga a internet. Acho que ela não quer que as pessoas coloquem. Ela vem cá. Ligou de novo. Ela sobe aqui, gente. Vem cá, eu. E desliga. Oi? Oi? Ligou. Agora é porque eu liguei de novo. Pessoal, deixa eu mostrar pra vocês uma coisinha. A Ana trouxe essas roupinhas aqui pra gente entregar pra Eliette e a Eliette entregar pra Carol. A Carol é a esposa do Le Moel, né? E aí, o que eu quero mostrar pra vocês? Por que que eu quero mostrar, né? Olha aqui, gente. A radacinha... Quando a radacinha... Quando a Ana tava grávida da radacinha, eu li praticamente a maioria das roupas é da Maria pra ela. E aí, tem umas roupinhas aqui, ó. Por exemplo, quem lembra desse macacãozinho aqui, ó? Era da Maria. Esse aqui... Esse aqui não era, não. Nem este. Esse aqui era da Maria. Ai, gracinha, gente. Quem lembra? Maria com essa roupinha. Aí, esse aqui... Esse aqui não era. Esse aqui era da Maria. Aí, eu fico vendo a radacinha nos stories. Fico assim, ó, essa roupinha era da Maria. Fico lembrando. E é tão gostoso, né? Tipo assim, a Maria usou a radacinha e agora a Noemi vai usar. Olha que coisa fofa. Esse aqui também era da Maria. Esse aqui a Maria a gente usou até pouco tempo, porque ela... Ela... Essa aqui é de um aninho. É G, na verdade. Ela usou até pouco tempo. Aí, a radacinha foi no culto com ele. O último culto da radacinha tava com essa roupinha. Foi a última vez que deu pra usar, porque ele tava curtindo já a calça. E esse aqui também não é, não. Só esses aqui. E olha, gente, gracinha. Eu fico lembrando, né? Tipo assim, toda vez que a radacinha põe uma roupa que era da Maria, eu fico assim, Ai, gracinha, que era da Maria. E é tão bom ver a radacinha usando. E agora a Noemi. Ó. Que coisa mais fofinha. Gente, a Leti tá aqui. E eu vou lá entregar pra ela. Porque eu não entendi. Leti, ó. Roupinha pra sua netinha. E sabe o que eu tava... Tava bagunçado? Porque eu mexi. Ah, tá. Eu tava mostrando pra pessoal. Tem uma sopinha aí que era da Maria. Ah, não. Aí foi pra radacinha. E agora vai pra Noemi. Ah, não. Ó, essa aí não é, não. Nossa, que gracinha, gente. Olha isso. Nossa, essa caralzinha vai ficar doida. Ela fica. Gente, um monte de roupinha da Maria que não servia na radassa. Eu já li também pra Noemi. E assim a gente vai passando, né? Nossa. Ai, que gracinha. Ah, não, gente. A Leti já levou, já lavou. Tá lá, já. Nossa, que bonitinha. Olha essa. Muito bonitinha. Olha o cabelo. Ó, essa aí era da Maria. Acho que eu sei que você lembra. Eu lembro. Porque ela até há pouco tempo, ela usou muito essa roupinha. Ó. Olha pra você ver, a Maria usou. Radassa usou. Aham. Essa aí também era da Maria. Acho que essa aí você não lembra, não. Não, mas que gracinha. Ela é bem bebezinha. Que gracinha. Essa aí também era da Maria. Ai, que lindo, hein? Ai, eu amava esse macacãozinho. Esse também é. E esses aí é tão bom. Uma gracinha. Serve. Estou entrando aqui. Serve. Esses aqui é muito bom também, porque ele é facinho, ele é de zíper. É uma facilidade pra trocar o bebê. Isso. É muito bom esses macacãozinhos. E tem que usar bem no comecinho, né? Isso. É, não sei. Perde. Nossa, Deus. E os que for do Pedrinho, gente, neutro, também vou passar tudo pra Noemi. Os que der pra ela usar, né? Tem uma sopinha neutra que eu comprei no comecinho. Aquele macacãozinho vermelho, amarelo. Né? É. Tudo vai servir nela, porque o Pedro vai nascer agora. É. E ela vai nascer em outubro, né? Aham. Nascer em outubro. Se tivesse de quatro meses, igual o Francisco, que é da Maria. Ó. É mesmo? Quatro meses. Quatro meses, certinho. Os dois iam brincar muito. Só quem faltou da escola hoje. João. Conta, pessoal. Cuidado comigo aqui, amor. Eu não posso ter uma bola aqui. A bola... Pessoal, olha quem chegou aqui, Dallê. Se nós tivéssemos combinado, já daria tudo certo, né? O Dallê tá aqui e a Ana. E olha aqui, gente. O Francisco. Coisa linda. O Pedro tem um bóris igualzinho a esse. Esse aí? Aham. É da bebê fofujo? Vem a calça também, né? Aham. Olha isso. Cadê o Francisco? Tá brincando com o Francisco, Maria? Chico. Chama o Francisco? Chico. 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 Tem vezes que ela fala Chico, né? É. Chico. Toma. 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 Oi, gracinha, gente. Os três. Oi, neném. Gente, olha, sabe o que o Francisco é gordinho? Ele é um bebê gordinho. É muito fofo. E a gente tem o cabelo dele com o Maria. Aham. Ele é ruivinho, né? É. A cara dele. E a Maria tá aqui brincando. É. Eita. Eita. A Maria tá na casa de mim tão tudo, né? Tudo. Tô falando nada pra ela. Fala assim. Olha, tia. Pessoal, vou começar a fazer nosso almoço aqui. E o que que eu vou fazer, gente? Eu vou continuar um vlog, um outro vlog pra vocês. Porque, gente, hoje o Igor vai pintar o bercinho e também vai pintar lá o quarto, né? E aí, então, eu vou continuar pra vocês em outro vídeo. Eu sei que vocês vão querer ver tudo bonito e tudo aqui. Como eu gravei bastante ontem pra vocês. Aí, hoje eu vou continuar o vlog. Vou fazer outro vlog, né? Começar outro vlog, no caso. Que vocês acompanhem aí, tá? E é isso, Jó. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.